Qual foi o maior navegador da história da humanidade? Qual foi o maior marinheiro do mundo? Você pode dizer, ah, foi o Bartolomeu Dias que dobrou o cabo das tormentas em 1488. Não, não foi, né? Porque em 1500 ele morreu nesse mesmo cabo, já rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Aí você vai dizer, não, então foi o Vasco da Gama que descobriu, desvendou a rota marítima para as Índias? Não, mas isso foi antes dele cair para a segunda divisão, né? Logo em seguida ele caiu para a segunda divisão. Aí você vai dizer, não, então foi o Cristóvão Colombo. Mas o Colombo você sabe, né? É aquele cara que quando saiu não sabia para onde estava indo, quando voltou não soube dizer onde tinha estado, né? Então você vai dizer, não, foi o Fernão de Magalhães que deu a primeira volta ao mundo. Não, mas ele deu a volta ao mundo e não completou a volta ao mundo, né? Morreu antes do fim, então também não. Aí tá o James Cook, James Cook, além de tudo falava inglês, era inglês. Não, mas esse levou a sífilis para os paraísos da Polinésia, da Oceania, então também não conta. O Francis Drake, né? Cruzou o Estreito de Magalhães, mas isso era um pirata. Então eu vou te dizer, cara, o maior navegante da história da humanidade, o maior marujo, o maior marinheiro que já pisou nessa terra, pelo menos dentre os ocidentais, entre os homens brancos, porque também a gente não vai contar aqueles navegadores polinésios, né? Esse cara se chamou Joshua Slocum. Aí você, mas eu não sei quem é o Joshua Slocum, eu não conheço o Joshua Slocum. Calma, cara, o canal Buenas Ideias, no seu oceano de generosidade, no seu mar de sabedoria, vai te explicar quem foi o Joshua Slocum e como ele tá diretamente ligado ao Brasil. E essa história que eu vou compartilhar com você, no episódio gravado em loco, em loco, é uma história muito louca. O George Slocum, ele nasceu no Canadá, mas era um Yankee, ele nasceu em 1844. A família dele era originária da Nova Inglaterra ali, Massachusetts, parará, e só que apoiou os ingleses na Revolução Americana de 1776, nas guerras de independência americana. Quando os Estados Unidos venceu, ficou independente da Inglaterra, a família se retirou, foi praticamente expulsa e se mudou pra Nova Escócia, no Canadá, numa costa desolada, ventosa, e o Slocum nasceu lá em 44. Ele era filho de uma família que só tinha marinheiros, grandes marinheiros, porém o pai dele, desiludido com os negócios da família, virou sapateiro. E o pior, obrigou o garoto a ser sapateiro. Ele odiava aquilo. Então o Slocum fugiu de casa com 10, 11 anos de idade pra virar marinheiro, pra virar grumete, pra virar marujo. E foi acendendo, 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 até se tornar capitão George Slocum. E então, depois de muito esforço e muito trabalho, por volta de mil oitocentos e setenta e tantos, ele adquiriu um barco, o seu próprio barco, barco, um barco mágico, um barco incrível, chamado Aquidneck. Esse barco mágico, esse barco que tinha sessenta pés, que tinha mais de vinte metros de comprimento, um brigue, como se diz, um veleiro de três mastros, que tinha uma biblioteca dentro, que tinha um piano dentro e na qual o Slocum fez várias viagens. Ele, a sua mulher Virgínia, tinha o seu filho Victor. Aí, a mulher Virgínia, que ele amava, conhecia desde a infância, morreu. E ele acabou casando com a Henriqueta, que era prima dele, um casamento meio estepe, mas que deu a ele um outro filho, o Garfield. Então, em fevereiro de mil oitocentos e oitenta e seis, fevereiro de mil oitocentos e oitenta e seis, eles saíram de Nova York por uma viagem com Aquidneck em direção ao Brasil e a Montevideo. Foi uma viagem desastrosa, muita coisa deu errada. Inclusive, quando ele estava aqui em Antonina, uma pequena e linda cidadezinha aqui dentro da Bahia, que daria um episódio ela própria, com uma história incrível, uma cidadezinha ligada ao Conde Matarazzo, algum dia talvez a gente fale sobre isso. Aqui em Antonina, houve um motim da tripulação do Quidneck e o George Slocum, pra salvar a própria vida, teve que matar dois marujos amotinados. Foi julgado em Paranaguá e absolvido. Depois o Aquidneck fez mais viagens aqui entre esse circuito, Rio de Janeiro e Montevidéu. Até que vai começar agora a nossa história, cara. Prepare as suas lágrimas, prepare o seu coração. Não tô brincando, cara. Te ajeita na poltrona, cara. Fica focado. Que é uma história muito, muito emocionante. O Natal de 1887, a família Slocum o passou em Guarateçaba. Aqui, um pequeno vilarejo, até hoje remoto, misterioso, cercado de mata densa, mata luxuriante. Era uma pequena aldeia. Eles passaram o Natal dia 24, 25 de dezembro de 1887, em Guarateçaba. E então, resolveram voltar pros Estados Unidos a bordo desse fabuloso brigue de três mastros, 60 pés de comprimento, de volta pros Estados Unidos. E estavam saindo aqui da Baía de Paranaguá, não se sabe exatamente o dia entre 27 e 30 de dezembro de 1887, quando, segundo o Slocum, por culpa das autoridades portuárias de Paranaguá, que não haviam sinalizado um banco de areia, o seu belíssimo, o seu maravilhoso barco encalhou num banco de areia. Dizem que é o banco da galeta, uma coisa assim. Aí, nesse mesmo momento, entrou uma terrível tempestade vinda do Sul. Do Sul só vem tempestade mesmo, né? E aí, essa tempestade bateu e choveu sem cessar, durante três dias e três noites. E o Aquidneck estava virado de lado, recebendo toda a fúria da tormenta no seu cavernano. E foi partido ao meio. E o Slocum viu seu maravilhoso barco se perder pra sempre. Sabe o que que ele fez? Sabe o que que aconteceu? Ele voltou pra Guarateçaba, cara, e construiu uma canoa com as próprias mãos. Ele e o filho de 15 anos construíram uma canoa de quarenta de dez metros e meio de comprimento, por dois metros e meio de largura. Construiu essa canoa com um machado que tinha ali sobrado e com essa canoa ele velejou daqui a Washington, nos Estados Unidos. E essa canoa ficou pronta no dia treze de maio de mil oitocentos e oitenta e oito. Treze de maio de mil oitocentos e oitenta e oito, quando o Brasil se tornava o último país digno do mundo a abolir a escravidão. E aí houve uma festa, um foguetório em cantonina, o Slocum perguntou o que que era e disseram, os escravos estão, enfim, libertos no Brasil. Então o Slocum batizou a canoa de LIBERDADE. LIBERDADE, a canoa com nome em português, com esse nome sonoro, esse nome resplandecente, esse nome que deveria estar na base de qualquer história. LIBERDADE. E aí o liberdade saiu a navegar, foi embora, aqui do Brasil, por volta de dezessete, dezoito de maio de mil oitocentos e oitenta e oito, com o Slocum, a mulher, o filho de quinze anos e o filho de sete anos. E ele escreveu esse livro, cara, A Viagem do Liberdade, no qual ele conta essa jornada épica, num barquinho pequeno de dez metros, com pouca comida, com uma só carta náutica, daqui, daqui da onde a gente está, da Baía de Paranaguá até Washington. Esse livro aqui, esse livro aqui que conta toda a história da viagem do LIBERDADE, liberdade em português, não é a canoa Freedom, é a canoa LIBERDADE em português. Cara, olha que história, tem que contar essa história de joelhos pra ti. A canoa liberdade foi posta na água no dia treze de maio de mil oitocentos e oitenta e oito. Aí no dia vinte e três de junho de oitenta e oito, ela zarpou aqui de Paranaguá em direção ao Washington. No dia vinte e quatro de julho, um mês e um dia depois, ela chegou no Rio de Janeiro. E foi recebida até por autoridades portuárias. Saiu uma matéria incrível no jornal O País, que quando ele partiu três dias depois do Rio de Janeiro, o jornal O País disse, temos confiança na perícia e no sangue frio desse audacioso marinheiro americano. Por isso esperemos que dentro de pouco tempo, haveremos de ver o seu nome proclamado por todos os jornais do velho e do novo mundo. Cara, então acompanha comigo a viagem aqui. No dia vinte e cinco de julho, a liberdade chegou no Cabo Frio e foi abalroada por uma baleia. Quase afundou, quase afundou, que nem na incrível história de Moby Dick, mas sobreviveu. No dia doze de agosto, o liberdade chegou em Morro de São Paulo, na Bahia. No dia treze, chegou em Salvador. Eles descansaram ali, descendo um pouco. No dia dezenove de agosto, chegaram no Recife. No dia sete de outubro, sempre em 1888, o liberdade chegou a Barbados, no Mar do Caribe. Em quinze de outubro, chegou numa outra ilha do Caribe. No dia vinte e oito de outubro, chegou a Cape Roman, nos Estados Unidos. Depois de cinquenta e cinco dias no mar, e durante os quais percorreu cinco mil quinhentas e dez milhas náuticas. E no dia vinte e cinco de dezembro, eles chegaram em Washington, no Natal. É uma história incrível, uma aventura maravilhosa, diretamente ligada ao Brasil. Mas daí o Slokun se tornaria um cara ainda maior, porque como ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha no barco, ele em 1894 construiu um pequeno barco chamado Spray. Talvez você já tenha ouvido falar no Spray, porque o Spray é o equivalente da cabana do Thoreau em Walden. Porque o Spray é um pequeno barco que ele reformou e com o qual ele deu a volta ao mundo em solitário, com sete dólares no bolso. Ele deu a volta ao mundo num barco sem motor, sem cartas náuticas, com só uma bússola, se tornando o maior navegador da história. E escreveu o livro Sailing Alone Around the World, viajando solitário ao redor do mundo, que é o equivalente náutico de Walden do Thoreau, que é um livro clássico, que encantou o Mark Twain, que encantou o Jack London, que encantou todo mundo, cara. É um clássico da liberdade absoluta. E essa história mítica, essa história mágica, essa história cultuada por todos os navegadores, transformaram o Slokun num herói mundial, especialmente, é claro, nos Estados Unidos. Essa é a camiseta do um museu dedicado a ele, em New Bedford, onde eu estive. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele doou, ele doou a canoa Liberdade, o barco Liberdade, para o Smithsonian Institute, que é um grande museu americano, uma grande instituição. George Slokun é um herói mundial e é um herói brasileiro, de certa forma, porque ele fala muito do Brasil e, embora critique as autoridades, ele elogia o povo brasileiro, os indígenas brasileiros, os navegadores brasileiros, a construção náutica do povo brasileiro, especialmente aqui de Paranaguá. Ele diz que ninguém fazia canoas que nem os indígenas e nativos daqui. Esse cara é um herói e o canal Buenas Ideias prega grandes heróis que transformaram a história. O Joshua Slokun é um símbolo do individualismo, da coragem desmedida, da bravura indômita. E até hoje, em especial nos Estados Unidos, seu nome ainda é sinônimo de liberdade. Então é bom que todos eles, e nós mesmos, jamais nos esqueçamos que, embora fosse um freedom fighter e uma espécie de Statue of Liberty, de carne e osso, Slokun não batizou sua lendária canoa de freedom, nem de liberty. Chamou-a, como você já sabe, de liberdade, em português, para saudar uma abolição, ainda que tardia. Por isso, o canal Buenas Ideias canta, liberdade, liberdade, abre as velas sobre nós e abençoai todos aqueles que lutam por ti e que teus inimigos afundem no mar do esquecimento. Música 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 Música